Olá, meninas e meninos! Iniciando mais um videozinho do nosso sábado da hashtag O Outro Lado do Crochê. Espero muito que vocês gostem, que vocês se animem aí a fazer o seu crochê de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua rotina. O tema aqui do nosso sábado é produção de barradinho. Vim te mostrar vários paninhos de prato com estampas lindas, gente, uma mais linda que a outra, que você encontra lá no Cerqueira Marinho, vou deixar para vocês aqui o contato. Também estou com algumas linhas aqui de seda que você também encontra no Cerqueira Marinho, com um precinho super acessível. Quer produzir paninhos de prato, quer comprar linha e não sabe onde comprar, gente, compra no Cerqueira Marinho. Eu super indico aqui para vocês, material bom e de qualidade, com um precinho, gente, muito barato, que dá para você ganhar dinheiro aí com o seu crochê. Mas antes de estar mostrando todas essas estampas aqui lindas, eu vou falar para você quem faz parte aqui dessa hashtag, que é a lindeza da Criarte Crochê Natália, crochê da Manu, artesanato da Vilma, negra, ateliê, Roseli Crochê e Dicas e eu, Rafaela Camargo. Vou rodar a vinheta e já venho te mostrando os barradinhos aqui para você se inspirar e fazer ainda hoje. E olha, gente, e olha só que lindeza que eu tenho aqui. Esses barradinhos aqui, ó, são barradinhos bem simples, de duas carreiras. Gente, olha que coisa mais linda. Já tem passo a passo aqui no canal. Às vezes você quer começar e não sabe por onde começar. Eu vou deixar para vocês aqui o passo a passo, porque é um barradinho bem rápido de fazer, econômico, dá para você estar fazendo vários aí no seu dia. E também as linhas que eu utilizei para fazer esses barradinhos são as linhas de seda, gente, da Rainha Moda. Olha só esse rosa aqui, lindo. Também usei esse Tiffany, gente. Pena que não está realmente a cor real aí para vocês. É uma cor muito, muito bonita. Aqui, ó, eu tenho esse verde limão. Gente, essa cor é linda. É uma cor que eu não era muito chegada no verde, mas quando eu... Veio esse verde para mim, eu me apaixonei aqui pelo verde limão. E mais uma corzinha aqui que eu usei, que é perfeita, gente. Olha, essa aqui com brilho, gente. Essa aqui eu comprei aqui na minha região, essa linha, tá? Mas o resto são todas linhas Rainha Moda do Cerqueira Marinho. Agora, eu vou tirar as linhas e vou começar a mostrar para vocês aqui as estampas, né, com os barradinhos. Para vocês, se você gostou de alguma estampinha, se tiver disponível, as meninas colocam aí no seu pedido. Então, vou mostrar tudinho para vocês. E olha só, lindês. Aqui eu tenho 18 paninhos de prato, falta apenas mais dois, né, para mim finalizar aqui o kit. Gente, que eu vendo cada kit com 10 paninhos de prato, eu vendo a 50 reais. Logo, vai ter um aumento aqui nos meus paninhos de prato, mas eu vou estar trazendo tudinho para vocês. O primeiro aqui, gente, é esse paninho com a girafinha, gente. E eu coloquei essa linha com brilho, não sei se vai dar para vocês verem. É uma linha muito bonita, pena que não está realmente a cor real aí para vocês. E esse paninho de prato aqui, ó, é da marca Nova Era, na medida de 41 por 69. E eu paguei aqui, gente, no pacotinho, tinha um com 5, sai no valor de 9 reais. Então, primeiro essa girafinha. O próximo, gente, essa estampa aqui é uma das estampas que não pode faltar aqui nos meus kits. Olha que estampa mais linda. Também na marca Nova Era. Aqui eu usei a linha Caramelo da Rainha Moda. E eu vou pedir para vocês deixarem no comentário qual que vocês mais gostaram aqui, que eu vou estar amando saber. Aqui também, gente, olha essa da tartaruguinha, com o barradinho no verde limão, gente. Olha que lindo. Desse aqui eu até já separei um para mim também. Aqui, nessa corzinha vermelha, gente, olha que lindo. Sempre baseando, né, o barradinho com a cor aqui no paninho de prato. Esse aqui, gente, ficou muito, muito lindo. Olha esse arranjo aqui. Esse paninho de prato aqui é da marca, também da marca Nova Era. Tá com umas estampas muito lindas, a marca Nova Era. Aqui também mais um da Joaninha. Olha, gente, que lindeza. Vou passar rapidinho para o vídeo não ficar muito grande, ó. Esse com essa cestinha, na cor Jade, né, no verde Jade. Olha que lindo. Também fiz, ó. Esse aqui no branco, no barradinho, porque tem cliente que gosta de barradinho com a cor branca. Arte na cozinha. Olha que lindeza. Esse aqui é um dos que eu mais me apaixonei. E esse aqui é da KN, ó. Na medida de 42 por 68 centímetros, gente. E olha que lindo. E aqui, ó, no barradinho, eu escolhi a cor rosê da Rainha Moda, gente. Olha que lindeza. Então, se você ainda não fez seu pedido, tem vontade de fazer seu pedido, lembrando que eu vou deixar para vocês aqui o contato do Serqueira Marinho. Olha esse, gente. Que coisa mais linda. Já vou iniciar a produção, né, da montagem de kit para mim também, lá para a casa nova. Vou te convidar também para você ir lá no meu outro canal, que é o Dicas da Rafa, para estar se inscrevendo, que lá está tendo bastante novidade e atualização lá da casinha. E aqui, gente, esse de ursinho, que eu tenho um pacotinho separado para mim, porque eu sou realmente apaixonada por essa estampa, que é da marquinha, da marca KN. E aqui eu coloquei, gente, o Tiffany. Olha que lindo que ficou. Aqui mais um, ó. Aqui eu já usei a cor verde, um verde mais escuro. Olha que bonito que ficou também. Aqui da Jarra, ó, com uva. Eu usei essa cor que é tipo um uva mesmo. Olha que lindo, gente, que ficou. Um mais lindo que o outro. Realmente, eu sou apaixonada aqui por esses paninhos de prato. Olha esse barradinho. Esse barradinho aqui, lindezinho, é rapidinho de fazer. E sem falar, né, que fica com um resultado muito, muito bonito. Aqui eu já usei, ó, o rosa flor da Rainha Moda, que é um rosa bem bonito também. Aqui da caixinha de relógio eu usei o azulão. Olha, gente, esse da vaquinha. Ai, que coisa mais linda. Eu usei o barradinho na cor preta. E por último, não menos importante, o do patinho, que eu usei aqui na cor amarelo bebê. Gente, essa aqui foi a minha produção de barradinhos de pano de prato. Eu espero demais que vocês tenham gostado desse videozinho, que esse vídeo te sirva pra te inspirar. Você ainda que não faz barradinho em pano de prato, pra poder fazer e ganhar um dinheiro tão bem como o seu crochê. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual que você mais gostou, que eu vou tá amando saber. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo.